das claques da Académica e do Vitória. A sua primeira vitória fora de casa na Liga Portuguesa. A Académica com o desejo ainda maior de chegar ao primeiro triunfo. Turinho, Berger. Vamos buscar Tiero. Ainda Tiero. Agora nota-se Pedrinho a subir. Emílio e Rafael vai fechar ali na zona central. Ficam sempre ali três jogadores, pelo menos, em termos defensivos. Tentar defender bem. Nota-se neste momento a equipa do Guimarães. Praticamente todo. Geralmente o central, Moreno a colocar nos corredores com passos longos. E ganha mais um contrapé de canto. Foi Tiago Targinho no lance. Ele que esteve ligado à última vitória do Guimarães aqui em Coimbra. Mas também muito, muito bem no Guilherme. Dos equipas que curiosamente têm os mesmos golos marcados até agora. Alex tem que sair na bola. Vai deixar cruzar. Não pode. Vai deixar cruzar. E agora até só a Académica e a grande força do Nilson. Mas Alex está ali a ver o João Ribeiro com a bola e não o encolhe. Muito longe dele. Então nós agora, tem que estar muito perto dele, que é para ele não poder cruzar. Nem pensar sequer em... A parte ali de Alex, coração para a Académica. E agora a precipitação. Clara, Tiago, tinha várias opções. É, pode ficar com o Sogú. É, tinha, tinha. O Sogú fazia ali uma tabela, era perigoso. Não resistiu à tentação de desmatar aí a 30 metros. Entusiasmou-se de Tiero e tentou um golo de bandeira, mas a bola... A Académica, atenção, não há para o jogo, o cruzamento. E o homem não levantou a cabeça da Académica. Poderia ter ido até à baliza. Ele poderia ir. É, isso é um dos grandes problemas, Miguel. É que se eleva a bola um pouquinho mais para a linha de fundo, mais dificuldade... O cruzamento de Alex e agora a resposta da Académica. Grande passe para as costas da defesa da Vitória. Isto é muito perigoso. Atenção a Sogú. Lá vai a velocidade de Sogú. Quem aparece é o homem do Académica. E esteve à vista. A Académica nota-se que é muito forte na transição. Mas o passe é excelente. É excelente, sem dúvida nenhuma. É o espaço que vai haver. Como nós dizemos na primeira parte, Miguel, vai ser ao gosto da Académica. E depois não é preciso meter muito dúvida, está a perder, mas é o risco que ele tem que correr que está a perder e muito bem. Acho que o Paulo Sérgio esteve muito bem nesta leitura de jogo. Está a perder 2 a 0. Precisa de marcar, precisa de ganhar. João Ribeiro. Libertar para a Sogú. Vai Tiero. Cruzamento de Tiero e ponto a pé de canto. Muito bem agora os médios da Académica a chegarem a zonas mais adiabadas. A espaço. E mais uma vez o cruzamento. E novamente a bola a ir aqui à mão. É, mas aí bate primeiro no pé, Santo Antônio. Sim, aqui não me parece que tivesse sido intencional. Está João Ribeiro. Tem Berger na grande área. Muita movimentação dos homens da Académica. Não param quietos. Atenção. Há uma opção. E a bola ia para a baliza. Valeu ali o corte de Serrano. Os médios têm que subir para ganhar a segunda bola. Senão a Académica sai numa transição ou sai num contra-ataque.